Barreto fica muito contente ao saber que Ana quer casar-se com ele. Fausta entra nesse momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o período que você vai ver esse vídeo, só sei que para mim Luiz Eduardo, editor-chefe da revista digital é bom dia. Sem mais demoras, sem mais delongas, vamos ao resumo de bambolê entre 16 a 21 de janeiro de 2023. 16 de janeiro segunda, triste com a morte de seu pai, Luiz Fernando não consegue criar coragem para dizer a Ana que Cristina está esperando um filho dele. Ana, enquanto isso, o trata com muito carinho, percebendo que a morte do pai deixou-o traumatizado. Fausta e Barreto resolvem contar tudo sobre a relação de Marta e Álvaro para Beth Nigre, sabendo que esta fará um escândalo quando souber. Luiz Fernando descobre, muito nervoso. Que roubaram uns papéis importantes da gaveta de seu pai. Beth Nigre, ao saber do namoro entre Maria e Álvaro, vai à casa de Marta para pedir-lhe satisfações. 17 de janeiro às terça-feira, diante da agressividade de Beth, Marta reage racionalmente dizendo que não quer perder Álvaro por nada deste mundo. Sem reação, Beth acaba indo embora, percebendo que não tomou uma atitude legal. Cristina diz a Barreto que, mais cedo ou mais tarde, Luiz Fernando irá desmanchar o noivado com Ana, pois será obrigado a casar com ela própria. Luiz Fernando conversa finalmente com Ana, explicando-lhe que Cristina espera um filho dele. A noite, depois que a casa inteira já estava às escuras, houve-se uma explosão, que batribui ao carro importado de Álvaro. 18 de janeiro quarta-feira Álvaro se desespera ao perceber que perdeu uma chance de ser rico, pois aquele carro prometia um grande futuro à família. Murilo comenta com um amigo que está arrependido de ter feito o que fez, pois não queria que o problema atingisse tanto a Álvaro. Ana conta ao pai que Luiz Fernando irá casar com Cristina que está grávida de um filho dele. Fausta arma um esquema e procura Marta, dizendo que Murilo é o responsável pelo estouro do carro de Álvaro. Marta não acredita no que ela diz. Às 19 de janeiro quinta-feira, Marta diz a Fausta que não acredita em uma só palavra que ela diz, pois sabe que quer fazer intriga para separá-la de Álvaro. Ana, conversando com Cristina, nega-lhe o apoio que sempre deu a irmã mais nova. Cristina busca em Iolanda esse apoio, mas esta também diz que não poderá ajudá-la, pois agora só poderá contar com o apoio do futuro marido. Álvaro recebe a notícia do seguro do automóvel, provando que não foi um acidente, mas sim um ato provocado, a explosão do carro. Marta fica pálida ao saber disso. 20 de janeiro sexta-feira, Marta começa a associar o fato de Murilo ter sumido à explosão do carro de Álvaro e, desesperada, percebe que a acusação de Fausta pode ter sido verdadeira. Luiz Fernando pede formalmente a mão de Cristina em casamento. Álvaro, apesar de dizer sim, lembra o rapaz que ele não será feliz com isso, pois ama, na verdade, a irmã de Cristina. Todo o bairro começa a comentar o casamento de Cristina, maldando a atitude. Fausta conversa com Ana e tenta mostrar-lhe que Barreto é um bom partido para ela. Ana, então, resolve aceitar o pedido de casamento que Barreto lhe faz 21 de janeiro sábado. Barreto fica muito contente ao saber que Ana quer casar-se com ele. Fausta entra nesse momento e, como já previa que isto ia acontecer, pede a pronto que traga o champanhe para a comemoração do noivado entre Barreto e Ana. Barreto, no entanto, sabe que Ana só quer casar com ele para ficar longe de Luiz Fernando e Cristina. Ana, esta, por sua vez, começa a ficar furiosa ao perceber que Luiz Fernando não terá dinheiro suficiente para sustentá-los. Os dois brigam e Cristina diz que Ana e Barreto vão se casar. Luiz Fernando, atônito, procura Ana para saber se é verdade. Temos o final de Bambolê disponível no final do vídeo. Se inscreva-se aqui na Revista Digital, a página em inovação quando se fala de novelas. Acesse a nossa série exclusiva.